E tá rolando a partida aí entre Palmeiras e Atlético Mineiro, o Hulk acabou de ser expulso aí por reclamação e saiu pistola aí muito puto revoltado com a arbitragem. Veja o lance que o Hulk foi expulso e dê a sua opinião se você acha que foi justa a expulsão. O Hulk foi expulso. O Hulk foi expulso. O Hulk foi expulso. O Hulk foi expulso. Você pode prejudicar o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo. Após o final da partida, o Paulinho foi expulso após tomar uma cotovelada do Marcos Rocha. Ele foi tirar a satisfação e tentou agredir o lateral do Palmeiras. Veja aí. Sou torcida que quer sair vibra. Eu já vim de mora esprego. Eu já vim de mora esprego. Eu não me canso de cantar. 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 Obrigado.